Música Meu nome é Tonico Benicis Guarani Kaiowá, sou antropólogo Estou aqui fazendo uma curadoria Para coordenar uma assembleia Da liderança dos povos indígenas De cinco regiões do Brasil Para conversar um pouco O próprio indígena, o próprio representante Apresentar a sua realidade aqui Apresentar para o festival, para o participante O festival de inverno Para a universidade e a sua realidade Sua história, sua realidade E a sua demanda contemporânea também E estou mais assim Para coordenar esse trabalho Por os três dias, de começar hoje Até 24 Tem esse povo diferente aí Mas tem enfrentado um problema comum Problemas similares no seu território E tem especificidade também Tem uma demanda bem em cada região Mas tem problema comum Então eles vão apresentar Vai ter exibição de vídeo E palestras Para apresentar Para todo Para apresentar realidade vivida Em que eles hoje estão os povos No litoral No sul, no centro-oeste No nordeste, no norte Então eu estou mais aqui Para mediar essa conversa Entre os povos indígenas Não indígenas Universidades Acadêmicos Para evidenciar um pouco Para visibilizar um pouco A situação em que ele vive hoje Em cinco regiões do Brasil Invasões A história do Brasil As retomadas nossas são legítimas Existe uma carta declaratória Que a serra é nossa É porque a universidade é um espaço O que se discute mais Cientificamente Através de pesquisa A universidade tem esse trabalho Bem mais acadêmico É um espaço em que circulam pesquisadores Não indígenas De diferentes regiões E quando a universidade Faz uma abertura Igual a essa É muito fundamental Porque os indígenas Têm esse sentido valorizado Você sente Como parte também Desse conhecimento Então eles têm seu saber Eles têm sua trajetória Então é um momento Que ele consegue se expressar Falar, narrar sua história A partir da visão dele Então é um momento importantíssimo Porque a universidade Que está abrindo esse espaço Chamando-os Chamando Os detentores de saberes Desses povos Para fazer parte da universidade Nesse momento Como palestrante próprio indígena O próprio indígena Narrando a sua história Sua demanda atual Enfim E isso acho que é muito fundamental Para hoje Para toda a sociedade Porque muitos povos Brasileiros hoje Desconhecem a situação Dos povos indígenas Porque muitas vezes Não são visibilizados Não são repassados A essa realidade Atuais Dos povos indígenas E quando acontece Um espaço assim É um momento Que os indígenas Vão repassar para a sociedade Uma informação Diretamente da realidade Diretamente do contexto Em que ele vive Então isso Também é o direito De todo cidadão brasileiro Receber essas informações Receber esse fato Acontecido Com os povos indígenas É um direito também De todos os povos Conhecer um pouco A história Com quem está vivendo Hoje no Brasil Por isso é importante O evento na universidade E a mídia divulga só O lado dos índios Contra os brancos E na verdade Eles só se defender É um bem comum Acho que é por conta Da exclusão Porque historicamente Os povos A minoria Que hoje é entendido Como minoria Ao longo da formação Do país Foram Excluídos esses povos Então não são Somente indígenas Mas outros povos Desfavoráveis Economicamente Outros povos Trabalhadores Quilombolas Remanescentes Do escravo Todos os povos Sem teto Sem terras Ao longo da formação Do país Foram excluídos Foram marginalizados E Essa parte Bem comum Enfrentamento Ele exige Hoje Começa a exigir Os seus direitos Básicos Direitos fundamentais Direitos humanos Tem que viver Dignamente Então essa luta É bem comum Os indígenas Não indígenas Aqueles Excluídos Explorados Então ele luta De modo Comum Para Conseguir viver Ou seja Pelo menos Garantir Um futuro melhor Para a sua geração Então por isso é bem comum Essa parte Que todo esse 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 grupo social Está lutando Para viver dignamente Que os direitos humanos Precisa de um espaço Precisa de um direito De viver bem Então é isso Por isso é importante Conseguir Você Você